Eu consegui sair do telemarketing, mas foram 10 anos trabalhando assim. Então não estava bom aqui, saia e migrava para outro, até eu descobrir a tecnologia. Numa das demissões que teve na empresa, foi a hora que eu estralei e eu falei, se eu for mandada embora hoje, eu vou voltar para o quê? Porque eu não tenho um curso técnico, eu não tenho uma faculdade. E eu falei, a minha oportunidade é agora. Se eu não for, vai ficar mais difícil, porque a galera jovem está aí, a cabeça deles é muito melhor e eu fui fazer migração de carreira, eu tinha 32 anos. Agora que as pessoas sabem que eu saí do CLT e fui para o estágio, por que eu não contei? Porque a primeira coisa que o meu namorado falou para mim, falou, você vai para o estágio e não vai dar certo em seis meses, você vai ser mandado embora, eu quero ver você conseguir voltar. Você não vai conseguir voltar, porque o pessoal vai sair lá com raiva, porque você largou todo o trabalho que só você sabe fazer, e você vai largar sem treinar ninguém, sem as pessoas saberem todos os serviços direitos, você não vai conseguir voltar. Nem minha família sabia que eu estava indo para o estágio. Eu tenho seis meses para ser ativado, até porque em seis meses eu acabava a faculdade. Eu me doei assim, mais do que o normal no estágio, porque eu tinha que ser reconhecida ali. Comecei a trabalhar na área, aí continuei nos meus eventos, as coisas começaram a melhorar. E aí também veio a oportunidade para eu comprar um apartamento, e tudo começou a casar certinho. No mesmo dia que eu assinei o contrato na Caixa, eles me mandaram embora. Primeira coisa que eu pensei, não vou pagar o apartamento, como que eu vou conseguir pagar o apartamento? Eu saí de lá como, volta para o que você estava, porque para isso você não serve. Foi isso que foi me dito. Tenta voltar para o que você estava, porque lá você era sucesso. Aqui você não é o sucesso. E o mercado de TI, ele é muito difícil. E você pode se frustrar cada vez mais. Foi esse o meu feedback. Você contou para alguém que você tinha sido mandada embora? Você era de comunidade, alguém da sua comunidade ficou sabendo que você tinha mandado embora? Não, não vou contar, que vergonha. Não posso contar que fui mandada embora. Não vou divulgar para ninguém. Ninguém vai saber de nada. E aí, eu fui trabalhando lá, já era desenvolvedora, continuei, não migrei, continuei como desenvolvedora. Só fui subindo de cargo em empresas melhores. Nisso, eu já estava engajada na comunidade. E a gente começou a fazer live com as outras pessoas. Aí que começou a vir à tona da Bruninha, que era da administração. E foi para o estágio, que ninguém sabia que era um estágio. E foi mandada embora e conseguiu outro emprego. E aí, foi aquele boom. Eu apareci em um monte de comunidade. Eu fazia uma live por dia. Daí, eu comecei a aparecer em todas as comunidades de tecnologia, que é a famosinha aí do YouTube, como dizia meu pequenininho. Um dos eventos que eu fui no ano passado, dentro da comunidade, a menina falou assim para mim, 15 anos. Eu te gravei, tia, e eu vou te mostrar para minha mãe, e eu vou mostrar para ela que eu não estou desmerecendo a profissão da família que é ser copeira. Mas é mostrar que eu posso sim sair daqui, e eu sei o que eu quiser. E minha mãe falou para mim que isso não era para mim, que era muita coisa para mim, que eu tinha que ficar por aqui mesmo, que o máximo que eu ia conseguir é eu entrar dentro dessa empresa para ser copeira. E a empresa era onde? Era a empresa de onde eu trabalhava. Eu tive um longo percurso, e não foi nada fácil. E ele continua não sendo fácil, porque você se manter é muito mais difícil do que você entrar. Eu aproveitei das oportunidades que eu tinha. Eu agarrei com unhas e forças e dentes e tudo o que eu podia que eu não podia para estar. Hoje eu saí da última empresa que eu estava, hoje eu trabalho no SENAI, sou desenvolvedora web lá dentro, trabalho em vários projetos, minha equipe é maravilhosa, e daqui é só para cima. Tchau. 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 Tchau.